Está sendo lançado um novo aplicativo que te permite minerar o token dele de forma automática apenas por você conectar o seu dispositivo à internet. Esse aplicativo já é utilizado por mais de 300 mil pessoas espalhadas em mais de 190 países e no vídeo de hoje você vai conhecer esse aplicativo em primeira mão para que você possa começar a ganhar esse token enquanto você está conectado à internet e ajudando a inteligência artificial. Tudo isso sem precisar investir, podendo começar com o seu celular Android ou com o seu computador Mac e podendo utilizar esse aplicativo em qualquer lugar do mundo seja na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, na Oceania ou em outro lugar do mundo você pode utilizar esse aplicativo. Aqui no mapa você pode acompanhar os lugares que já estão utilizando esse aplicativo. No caso aqui do Brasil ainda não existem tantas pessoas utilizando ele e a vantagem disso para você é que você começando a utilizar esse aplicativo primeiro você ganha maiores recompensas. São mais de 300 mil dispositivos conectados em mais de 190 países mais de 18 mil cidades diferentes já estão cobertas por esse aplicativo e está com uma taxa de sucesso de 99,9% sem apresentar nenhum erro. Antes disso, eu sou o Elson, aqui no canal eu trago dicas para você ganhar dinheiro na internet. Se você já é um jovem próspero, assim como a Tainá Santos, que aplicou o método de um vídeo recente e ganhou 20 dólares e está aguardando apenas o pagamento então você já deixou o like no vídeo e compartilhou com pelo menos 3 amigos. Se você ainda não é um jovem próspero, não precisa deixar o like nem se inscrever no canal. Primeiro assista a esse conteúdo. Se você perceber valor nele, é que eu te convido a vir fazer parte da nossa família de jovens prósperos. Como que esse aplicativo funciona e basicamente qual é o fundamento desse projeto? Basicamente, quando você instala o aplicativo, você vai estar compartilhando um pouco da sua internet que está ociosa, ou seja, que você não está utilizando. Compartilhando a sua internet, você vai ganhar renda passiva, ou seja, o seu celular vai compartilhar essa internet e você ganha esses tokens em troca disso. Você também vai ter acesso a receber partes de airdrops, principalmente se você é um dos primeiros usuários a utilizar esse aplicativo. Também você consegue encontrar descontos ou ofertas exclusivas utilizando esse aplicativo na próxima fase de lançamento dele. Por enquanto, ele já está disponível para Android e para computador, ele está disponível para MacOS. Mas em breve, outras versões para outros dispositivos serão lançados. Ao utilizar esse aplicativo, você pode ganhar recompensas também. Aqui você está vendo um exemplo de uma interação com a inteligência artificial em que o usuário compartilhou que ele está querendo viajar para a Tailândia. Em troca disso, a inteligência artificial já avisou que ele pode ganhar 10 tokens com o evento da Web 3.0. Outra utilidade desse aplicativo é essa área de lobby, que ela ainda vai ser lançada. Mas, por exemplo, digamos que eu queira viajar para algum lugar do mundo. Eu só venho aqui, digito a localização e a própria inteligência artificial vai procurar a melhor oferta para mim, com os melhores benefícios, sem a necessidade de eu ter que visitar vários sites, abrir várias guias e fazer várias pesquisas. Quando os usuários instalam um aplicativo e compartilham a internet, a inteligência artificial vai fazendo pesquisas na internet e armazenando esses dados. Atualmente, todas as inteligências artificiais que existem são controladas por grandes empresas, como a OpenAI e a Meta, mas a ideia desse aplicativo é que qualquer pessoa tenha acesso a todos esses dados e possa utilizar eles. E a recompensa para os usuários que utilizarem o aplicativo é ganhar esses tokens e também receber recompensas em airdrops assim que eles forem lançados. Você vai ter acesso a uma inteligência artificial personalizada para você, para encontrar as melhores ofertas para suas pesquisas. Então, você não precisa fazer pesquisas em várias abas até encontrar a melhor opção para a sua compra ou a sua pesquisa. O próprio assistente dessa inteligência vai fazer todo o trabalho por você e você está tendo acesso ao primeiro programa de recompensas que está remunerando os usuários por fazer quase nada, pois você vai receber recompensas e benefícios exclusivos também e uma renda extra passiva em que você não precisa fazer esforço apenas por compartilhar a parte da sua internet que você não está utilizando sem ter problemas de conexão, sem travar o seu dispositivo ou deixar a sua internet lenta. Você vai baixar o aplicativo no seu celular, fazer uma configuração bem rápida e depois disso, automaticamente o aplicativo já vai estar minerando esse token para você a cada hora que ele fica sendo executado e você não precisa deixar ele aberto, pois ele vai estar funcionando em segundo plano sem drenar a bateria do seu celular. A única coisa que ele vai fazer é compartilhar a sua internet e aqui no dashboard você acompanha a sua velocidade de download e a velocidade de upload da sua conexão. Aqui na tela você acompanha também a wallet, que é onde você armazena os seus tokens, mas eu ainda vou te mostrar na tela do meu celular e também as recompensas, pois além de compartilhar a sua internet, o aplicativo ainda vai ter outros recursos para você ganhar dinheiro nele. Depois de criar a sua conta, e eu ainda vou te mostrar como fazer isso, você vai poder acessar o dashboard da sua conta tanto do navegador de internet quanto do aplicativo, estando ele instalado no celular Android ou no computador que tenha macOS, ao menos atualmente, mas provavelmente muito em breve outras versões para outros dispositivos estarão disponíveis nesse aplicativo também. Aqui na primeira opção, Lobby, você encontra esse recurso que ainda não foi liberado, mas que vai ser lançado em breve inclusive você pode se tornar um testador beta para esse recurso. um assistente pessoal com inteligência artificial que vai te ajudar a encontrar ofertas e benefícios ao fazer alguma compra ou pesquisa através da internet. E ao fazer isso, você pode ganhar recompensas também, tanto no airdrop, quanto de outras formas que ainda serão lançadas. Aqui na segunda opção, você encontra a sua wallet. Aqui eu já minerei 28.45 tokens, pois eu já instalei ele no meu celular e eu ainda vou te mostrar. Aqui na terceira opção, Rewards, você encontra mais opções de ganhos desse aplicativo. Você pode, por exemplo, convidar os seus amigos e ganhar 5 tokens por cada amigo que se cadastrar. E aqui existem também outras opções de ganhos. Quando você configura o seu perfil de forma correta, você ganha recompensas nesse token do aplicativo também. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua conta de forma totalmente gratuita e de maneira bem simples. Depois você vai confirmar o endereço de e-mail que você cadastrar. Em seguida, você vai inserir nas configurações o seu nome. E ao fazer upload de uma imagem para foto de perfil, você ganha recompensas também. Além disso, você tem um aplicativo de ganhos, que atualmente está disponível nessas duas versões que eu te falei. Mas em breve, provavelmente, estarão disponíveis para outros dispositivos. Você também pode criar conta nesse outro projeto, que está disponível para Windows, Mac e Linux. Ou seja, apenas para computador. E se você tem interesse em conhecer esse outro projeto, deixe o like neste vídeo e me conta aqui nos comentários que eu posso trazer um novo vídeo sobre ele. Para inserir essas informações extras para você ganhar essas recompensas, você vem na opção de settings do seu perfil, a engrenagem e configurações. Agora, nessa área, você pode fazer upload de uma foto para o seu perfil. O endereço de e-mail você já vai ter cadastrado no momento em que você criou a sua conta. O username da sua conta você vai inserir nesse campo. E o seu nome você vai inserir nesse campo. Ele é opcional, mas se você inserir essa informação nessa etapa de lançamento do aplicativo, você ganha mais tokens extras por fazer isso. Depois, basta clicar no botão Save para salvar essas configurações. Agora, na tela do meu celular, para você criar conta, é bem simples. Você vai baixar o aplicativo e eu vou deixar o link dele no nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição desse vídeo. Pois o YouTube não gosta que eu adicione muitos links externos à descrição do vídeo. Depois de instalar o aplicativo, no Android você vai ver basicamente essa tela. E para começar a ganhar tokens nesse app, você precisa criar a sua conta. Clicando nessa opção da Wallet, Seguim. Agora, basta você inserir o endereço de e-mail. E essa é a única informação que você precisa para se cadastrar nesse aplicativo. Depois, você clica nessa opção Seguim. Em seguida, você precisa confirmar o seu e-mail digitando um código que você vai receber por e-mail. Depois de digitar o código, eu vou confirmar o meu login. Mas caso você não tivesse conta, você criaria a sua conta. Depois, para inserir o seu nome e já ganhar esse bônus, você vem aqui na engrenagem do seu perfil. E aqui você vai poder definir o username para a sua conta, o seu nome de preferência e depois carregar uma foto de perfil aqui no topo. Aqui eu ainda recomendo que você marque essa opção para ativar o aplicativo somente quando você estiver conectado ao Wi-Fi. Para que você não tenha custos extras no seu plano de celular. Depois de ter configurado o seu perfil com esses quatro passos, você já ganha tokens extras que você vai acompanhar aqui na sua wallet. A sua wallet vai ter o endereço e aqui no topo você acompanha quantos tokens você já minerou nesse aplicativo por compartilhar a sua internet. Aqui na página inicial, você pode acompanhar a velocidade de download e de upload da sua conexão. E o minerador já está ativo, compartilhando a sua internet nessa opção e minerando esses tokens em troca disso. Você pode ativar ou pausar apenas nessa opção. Nesse momento, ele não está minerando, mas se eu clicar em Start Earning, eu volto a ativar esse minerador. Aqui nessa opção, com o passar do tempo, aparece a sua taxa de mineração por cada hora que o aplicativo fica funcionando no seu celular. Aqui no caso, eu estou ganhando 0.39 OPT, que é esse token, por hora que ele ficar sendo executado. Agora, como que você pode ganhar esses tokens e também como que você pode fazer a venda deles e trocar por dinheiro real realizando o saque desse aplicativo. Aqui nas perguntas frequentes do site, você está vendo que tem essa pergunta. E aqui eles estão falando que durante o período beta do aplicativo, os tokens ganhos pelo aplicativo Upwork ficam temporariamente bloqueados. No entanto, assim que a versão completa do aplicativo for lançada, o que vai acontecer muito em breve, eles irão desbloquear esses tokens disponibilizando para vendas. Para garantir liquidez, eles vão disponibilizar uma parte de pool de liquidez dedicado a isso. E nesse momento, o que você pode fazer é baixar o aplicativo, ser um dos primeiros usuários a utilizar o aplicativo e ficar minerando esse token. Completando também as missões que eu já te mostrei na configuração de perfil e outras missões que podem surgir em breve. E se você quer receber mais atualizações desse aplicativo, entre no nosso canal privado do Telegram. Que por lá, sempre que eu descubro alguma novidade ou atualização, eu também compartilho apenas com o nosso canal privado do Telegram. Que tem link na descrição desse vídeo. Agora, se depois de ter assistido a esse vídeo, você achar que ele merece o seu like e a sua inscrição. Eu peço que você faça isso, pois assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E você vai poder receber mais conteúdos como esse. Você também não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar mais opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.